Por que é que tudo me acontece contigo? Por que é que fico alucinado? Por que é que fico um puto à beira do perigo? Se sou o maior invacinado? Briguei de cobra, cantei de cuco, fiz um discurso aos sapais Disse o teu nome, feito maluco, na fala dos animais Por que é que tudo, tudo, mas tudo me acontece Quando só me apetece Seguir o mapa dos teus sinais Por que é que tudo me acontece contigo? Por que é que fico alucinado? Por que é que fico um puto à beira do perigo? Se sou o maior invacinado Por que é que tudo, tudo, mas tudo me acontece Quando só me apetece Ser um presépio contigo ao lado Cheirei de rosa, fiz de palmeira Rastejei de erva no chão Nas tuas pernas fui trepadeira Até ao teu coração Por que é que tudo me acontece contigo? Por que é que fico alucinado? Por que é que fico um puto à beira do perigo? Se sou o maior invacinado Por que é que tudo me acontece contigo? Por que é que fico alucinado? Por que é que fico um puto à beira do perigo? Se sou o maior invacinado Por que é que tudo, tudo, mas tudo me acontece Quando só me apetece Quando só me apetece Me apetece Ser um presépio contigo ao lado Por que é que tudo, tudo me acontece contigo? Por que é que tudo, tudo me acontece contigo? Se sou o maior invacinado Se sou o maior invacinado Por que é que eu toco Por que é que tudo, tudo me acontece contigo?